Muito boa noite. Prosseguimos com a série de sete entrevistas aos candidatos às eleições presidenciais de outubro próximo. Hoje o nosso convidado é o doutor Hélio Sanches, que é advogado e consultor jurídico. Muito boa noite, doutor. Muito boa noite. É um prazer estar aqui consigo, senhora jornalista Adelina Brito. É também um prazer tê-lo aqui conosco para os próximos 30 minutos. O senhor foi o primeiro a se lançar nesta corrida às eleições presidenciais de outubro. Nós gostaríamos de saber quais foram as principais motivações, as razões que o levaram a querer ser presidente da República de Cabo Verde nos próximos cinco anos. Antes de mais, permita-me saudar todos os cabo-verdeanos residentes no país e na nossa diáspora. E dizer-lhes que é com imenso prazer e uma honra estar aqui para apresentar o meu projeto presidencial. É uma honra servir o meu país. As minhas motivações prendem-se com o cumprimento de um dever cívico como cidadão cabo-verdeano. Entendo que, como cidadão, como pessoa que se sente humildemente preparada para ser o próximo presidente da República de Cabo Verde, é meu dever lançar-me nesta corrida presidencial para ajudar o meu país, servir o meu país, sobretudo, nesse novo contexto que o mundo atravessa e, particularmente, Cabo Verde. Desde o anúncio da sua candidatura até esta parte, o que é que tem feito para cativar o eleitorado e apresentar o seu projeto? Eu sou um candidato independente, conforme, aliás, recomendo e estipulo a nossa Constituição da República. A eleição presidencial é uma eleição suprapartidária. E, nesse contexto, eu tenho trabalhado junto da sociedade civil, nomeadamente das organizações da sociedade civil, das personalidades políticas, no fundo, junto das forças vivas da sociedade cabo-verdeana, para conseguir o apoio necessário para menaçar esta corrida presidencial. E devo-lhe dizer que há um movimento da sociedade civil, o MAX 2021, movimento de apoio à candidatura de Helio Sench, que, desde a altura em que eu anunciei a minha candidatura, tem feito um trabalho extraordinário a nível, portanto, da mobilização da sociedade civil para apoiar a minha candidatura. O MAX tem hoje uma estrutura montada em todo o território nacional e na nossa diáspora. Não é por acaso que, sem apoio partidário, mas com a ajuda desse movimento da sociedade civil, das personalidades políticas de diferentes quadrantes políticas cabo-verdeanos, nós conseguimos organizar o nosso processo. Tivemos quase 2 mil assinaturas e apresentámos, portanto, o nosso processo de candidatura junto do Tribunal Constitucional, que foi aceito de imediato. Mas, num contexto histórico, como em Cabo Verde, em que todos os presidentes eleitos tiveram apoio dos partidos políticos, o que o faz acreditar de que, neste caso, há possibilidades de conseguir uma vitória, sendo uma candidatura sem apoio dos partidos políticos? Senhora jornalista, o mundo morou. Nós vivemos hoje um novo contexto, uma nova normalidade. Os cabo-verdeanos estão ansiosos de que precisamos de novos protagonistas para os novos tempos em que nós vivemos. Os cabo-verdeanos sabem fazer, claramente, a diferença entre as várias eleições. Hoje, os cabo-verdeanos entendem perfeitamente que nós precisamos de um presidente independente, um presidente que não tem compromisso com nenhum partido político. Esta é a primeira diferença entre a minha candidatura e eu próprio e os meus dois principais adversários políticos, que só se lançaram a essa corrida presidencial quando tiveram o apoio dos seus partidos. Eu, desde o início, disse, portanto, que eu ia me candidatar independentemente dos apoios partidários, porque eu estou sintonizado com os novos tempos, com esse mundo moderno pós-pandemia que exige o entendimento entre todos os cabo-verdeanos. Mas, entretanto, no início, quando anunciou a sua candidatura, tinha dito que aguardava o pronunciamento do partido a que pertence, foi deputado do MPD durante algum tempo. Certo, mas eu não condicionei a minha candidatura a qualquer apoio partidário. Na altura, eu disse que os partidos iriam pronunciar oportunamente e apoiar, portanto, os candidatos que entendessem. Portanto, eu sou o único candidato que, de facto, é um candidato que se lançou a essa corrida presidencial, ciente de que o apoio principal que eu deveria ter era o apoio de todos os cabo-verdeanos. E a diferença que eu tenho com os meus dois concorrentes, como eu dizia, os meus dois concorrentes pertencem à velha normalidade. São políticos que serviram durante o tempo do Partido Único, serviram também durante a época da democracia, digamos, que vem até agora. E eu entendo que esses dois políticos já deram tudo aquilo que tinham para dar a Cabo Verde, que neste momento já não tem nada mais a dar a Cabo Verde. São políticos que foram, de facto, chefes do governo, tiveram oportunidade, enquanto chefes do governo, de fazer muita coisa para Cabo Verde, de resolver vários problemas que ainda persistem. Problemas da segurança, problemas da justiça, problemas da pobreza, pobreza extrema. E eles não fizeram isto durante todo esse tempo. Daí que hoje, já, na Presidência da República, seguramente que não farão nada mais, não trarão nada mais, nenhumas novas ideias para a Presidência da República, que, como sabemos, têm competências diferentes das do governo. Do seu ponto de vista, portanto, o apoio partidário a um candidato, o apoio expresso a um candidato, compromete, de alguma forma, o papel de árbitro e de fiscalizador que o Presidente da República deve ter, conforme a Constituição? Depende do Presidente, depende, portanto, do candidato. Eu penso que, relativamente aos dois candidatos, esse apoio partidário pode comprometer, de facto, digamos, o seu desempenho enquanto chefe de Estado, porque são personalidades marcadamente partidárias, que já foram Presidente de partidos durante vários anos, e, portanto, são personalidades que se identificam com os seus partidos. E, portanto, isso não é bom, não é bom para um chefe de Estado. E mais, são personalidades que, pelo seu percurso político, não dão garantias de uma isenção e imparcialidade no exercício da função presidencial. Repara que os dois principais candidatos, apoiados pelos dois maiores partidos políticos, tiveram, de facto, problemas internos, que eles próprios foram protagonistas, dividiram os seus partidos. E, portanto, não podem mudar de um dia para o outro. Pelo percurso político deles, tudo indica que, se forem chefes de Estado, o primeiro compromisso deles será um compromisso partidário e não um compromisso com o povo de Cabo Verde. E sentiu isso com o Presidente Sessante, portanto, que trabalhou com um dos candidatos e que já trabalhou agora com o Governo e foi apoiado pelo Governo da MPD? Sentiu alguma diferença ou algum alinhamento entre o Presidente atual e o partido que o apoiou? Não. O atual Presidente não foi nem líder do MPD e não foi nem líder do PSV. Mas foi apoiado pelo MPD? Apoiado não há nenhum problema. Ser apoiado por um partido, eu acho que é uma coisa... Mas você acredita que há algum comprometimento quando... Não, o que eu estou a dizer, o apoio partidário é sempre salutar. Eu não tenho esse apoio, mas eu digo-lhe sinceramente, se eu tivesse esse apoio, eu aceitaria também sem nenhum problema. Mas o que eu quero lhe dizer é que essas duas personalidades, pelo seu passado, pela história que eles tiveram dentro dos seus partidos, de liderança, mas também de dissidências, de desentendimentos com os seus próprios correligionários do partido, demonstra que, do meu ponto de vista, podem não corresponder, não têm aquele perfil que é desenhado na nossa Constituição da República, que exige um Presidente suprapartidário, um Presidente que é árbitro do sistema, um Presidente que é moderador e, portanto, eu entendo. Por isso que estou a dizer que, do meu ponto de vista, essas duas personalidades que respeito já não têm nada mais a dar. Essas duas personalidades que estão a ser apoiadas pelos partidos políticos. Exatamente, até o doutor Carlos Veiga e o doutor José Maria Neves, são os dois. Portanto, eles, como já disse, pertencem à velha normalidade. Hoje, o novo Presidente, que será eleito no dia 17, tem que ser um Presidente de diálogo, um Presidente que é capaz de mobilizar toda a nação, independentemente de pessoas pertencerem a um partido ou outro partido político, de dialogar com todos, para, portanto, para poder levar Cabo Verde a enfrentar os desígnios, os grandes desígnios que tem para a frente. E de que forma pretende marcar a diferença em relação aos outros Presidentes? Com que visão vai, caso vença as eleições, fazer o seu mandato? Eu sou um político da nova geração, com uma visão presidencial muito clara. Eu sou um homem de diálogo. Não é por acaso que, na minha candidatura, tenho apoios, apoios claros, de personalidades de diferentes, de todos os partidos políticos que há por diante. Todos estão comigo. Na apresentação da minha candidatura, a senhora jornalista terá a oportunidade de ver os que são personalidades, de facto, que tiveram um papel fundamental nos seus partidos, desses do PSV, no MPD, no CIDI e no próprio PP. Estão comigo. É claro, estão comigo porque confiam no Hélio Sanches. Sabem que o Hélio Sanches, Presidente da República, não discriminará ninguém por causa da sua cor política. que tratará todos os capovardianos em pé de igualdade e que o Hélio Sanches é, de facto, um homem de diálogo que é capaz de fazer sentar numa mesma mesa os presidentes de todos os partidos políticos quando a situação do país assim se impõe. Portanto, tenho esta vontade e posso lhe dizer que eu fui deputado, como disse, fui líder do grupo parlamentar da África Ocidental no Parlamento Pan-Africano, que é o principal grupo parlamentar desse Parlamento Continental. Eu liderei 75 deputados pertencentes aos diferentes países da CDO, os 15 países que têm cultura diferente, têm língua diferente. Eu consegui congregar o estudo à volta daquilo que é o melhor para a nossa região, que é o seu processo de desenvolvimento, luta contra a pobreza, o desenvolvimento do continente africano, inclusive trabalhar também para que um país como Cabo Verde possa integrar muito bem na nossa subregião. Vamos falar disso mais adiante, caso tivermos tempo. entretanto, sabemos que Cabo Verde é um país marcado por desigualdades sociais, claramente, e o Presidente da República, Sante, sempre fala de que falta ainda muito fazer para que os direitos sociais dos cidadãos sejam respeitados também em Cabo Verde. O que propõe fazer para promover um crescimento econômico harmonioso e também um equilíbrio no desenvolvimento do país de uma forma geral, já que há muitas assimetrias que se pode registrar, não é? Olha, diferentemente dos outros candidatos, os meus dois principais adversários que estão a falar da função presidencial como se estivessem a falar das funções governativas, eles estão a falar que vão, portanto, trabalhar para o crescimento econômico de Cabo Verde, para fazer mais obras, para, portanto, ter mais protagonismo em termos de infraestrutura e tudo isso, não são competências do Presidente da República, não são competências. E por que acha que eles estão a abordar isso como se fossem executivos? Eu acho, justamente porque, é isso que eu estou a dizer, que há, digamos, um certo perigo dos dois candidatos serem Presidentes da República, eles confundem, estão a confundir as suas funções governativas com aquelas funções que devem ser do Presidente da República. O Presidente da República não governa. Acha que esta confusão é propositada ou que realmente existe esta confusão na cabeça das pessoas? Olha, se é propositada ou não, eu não posso dizer mais que é muito grave que, de facto, personalidades que tenham exercido funções governativas, que sabem que essas funções são diferentes desde o Presidente da República, estão a falar das competências do Presidente da República como se fossem competências do Governo. Mas o Presidente tem o poder de influenciação neste aspecto, de promover o desenvolvimento. Isso demonstra, senhor jornalista, que se essas duas personalidades forem eleitas Presidente da República, eles vão interferir nas competências do Governo. E essa interferência pode criar instabilidade política, pode criar, portanto, uma listar entre o chefe do Estado e o chefe do Governo. E isto será muito grave para a nossa... Mas de que forma o senhor, caso for eleito, pretende promover, ajudar a promover o equilíbrio que é necessário para todo o país? Eu serei um Presidente, primeiro, um Presidente respeitador da nossa Constituição. Um Presidente que arbitra, um Presidente que dialoga, mas um Presidente que influencia. Como o senhor jornalista disse muito bem, nós ainda temos uma bolsa de pobreza muito grande em Cabo Verde. Sabe que nós temos cerca de mais de 115 mil Cabo Verdeanos que vivem debaixo do limiar da pobreza, ou seja, Cabo Verdeanos que vivem com menos de 200 cunos por dia. Isto é muito grave. Portanto, eu, como Presidente da República, tudo farei para influenciar o Governo, para chamar a atenção do Governo no sentido de uma maior justiça social em Cabo Verde. A justiça social tem que ser um princípio que está-se consagrado na nossa Constituição, mas um princípio que deve ser exercido, pragmatizado. Mas também o princípio da igualdade de todos os cidadãos Cabo Verdeanos perante a lei. O Presidente da República tem que zelar para que o Governo trate todos os Cabo Verdeanos mas, da mesma forma, eu tudo farei para que haja um equilíbrio entre as ilhas, o desenvolvimento das ilhas. São tão tão bravo. Proporcionalmente, obviamente, mas tem que haver um desenvolvimento harmonioso. Nós não podemos tolerar que pessoas como aquelas que residem no alto da glória vivem da forma como estão a viver, que vivem aí em Bela Vista ou em Jamaica. São pessoas que vivem uma vida muito dura e desumano. É claro que nós, eu entendo que nós temos as nossas limitações em Cabo Verde, em termos de recursos, mas eu, como Presidente da República, chamarei sempre a atenção do Sr. Primeiro-Ministro, neste caso concreto, do Dr. Ulisses Coria Silva, no sentido de trabalhar para que haja, de facto, uma melhoria nas condições de vida daquelas populações. Sabe que eu sou muito sensível às questões sociais. Eu tenho um percurso de vida que me leva, de facto, a ser sensível como chefe de Estado. Mas eu lhe queria questionar sobre de que forma este desenvolvimento social equilibrado, que também propõe para o país, pode acontecer. Do seu ponto de vista, a regionalização poderá ser uma via para este crescimento harmonioso que se pretende do país, como o governo pretende e também a oposição de uma forma diferente também fala nisso? Olha, eu sou um homem coerente e serei sempre coerente enquanto chefe de Estado. A partir do dia 17 de outubro, quando for eleito presidente, serei sempre coerente. Eu, no Parlamento, fui dos poucos deputados que defendeu a proposta, o projeto de lei de regionalização que foi discutido no Parlamento. Porque eu entendo que, efetivamente, Cabo Verde pode desenvolver regionalizando. É algo normal, porque as ilhas, a Ilha Santiago, que, de acordo com o projeto, seria regionalizado na parte norte e na parte sul, teria mais recursos. Teria mais recursos. E quando há recursos e a possibilidade das populações locais, das regiões, tomarem conta dos seus próprios destinos e trabalhar harmoniosamente para um Cabo Verde, isto é muito bom. Portanto, eu sou promotor e defendo, sim, a regionalização, como eu defendi no Parlamento. Penso que é uma boa medida. Mas esta é uma questão, a regionalização continua em cima da mesa, não é? Mas, como chefe de Estado, obviamente que não me cabe a mim, portanto, trazer o diploma a sombra e a regionalização, esta é uma competência que não cabe ao Presidente da República. Mas acha que é um assunto que pode ser referendado, por exemplo, a questão da regionalização, a questão também da praia, do processo? Tudo pode ser discutido agora. Agora é necessário discutir. Porque, uma vez que o diploma não passou no Parlamento, portanto, é necessário um debate à volta deste assunto e encontrar os consensos. O que eu posso lhe garantir é que, como Presidente da República, eu estou à vontade para chamar os líderes dos partidos políticos e dialogar com eles, encontrar uma solução. Este é que é o papel do Presidente da República. Estará também à vontade para promover um referendo ou para... Não, isto não cabe às competências do Presidente da República. Como já lhe disse, o Presidente... Não cabe, mas poderá influenciar sempre esta possibilidade. Como é uma questão que é polêmica, o Presidente da República não pode ser parte da polêmica, não pode entrar nas polêmicas. Quando a questão é colocada, o Presidente da República tem que ter o discernimento, a calma, a serenidade para encontrar, junto com os atores políticos, os partidos políticos, neste caso, a sociedade civil, a sociedade civil sempre tem um papel importante, a melhor solução para Cabo Verde. Eu estarei sempre, como chefe de Estado, a promover os encontros. Mas quando há licenço, um chefe de Estado deve promover o consenso. É isto que, infelizmente, os meus adversários não conseguem fazer. Porque repara o que é que está acontecendo neste momento. Repara, nós estamos em período de pré-campanha, senhor jornalista. Não sei se está a ver o que é que se passa nas redes sociais. Há ataques com cunho partidário entre os dois candidatos, ataques esses que dividem os Cabo Verdeanos. Não. O chefe de Estado tem que promover a união dos Cabo Verdeanos. Por exemplo, como é que pretende fazer a sua campanha eleitoral, que já vai começar no dia 30 de setembro? Eu vou fazer uma campanha cívica. Aliás, já comecei nas redes sociais. Uma campanha cívica. Uma campanha de esclarecimento. Uma campanha virada àquilo que é a função presidencial. Que presidente nós precisamos nos novos tempos? Um presidente dialogante. Um presidente que consegue reunir todos os Cabo Verdeanos para discutir os grandes desígnios do nosso país. Nós temos sérios problemas, como já disse, com o nosso desenvolvimento ainda. Nós temos sérios problemas com os nossos jovens. Muitos encontram-se no desemprego ainda, com formação. Nós temos sérios problemas com as nossas mulheres, que ainda sofrem. Temos muitas crianças que ainda também não vão às aulas. Eu tenho estado no terreno. Eu diariamente tenho estado a falar com os Cabo Verdeanos, a dialogar. Eu estou a sentir. Eu vou pessoalmente. Não sou como os outros adversários que mandam as pessoas para irem falar com as pessoas. Eu falo pessoalmente com os Cabo Verdeanos. Sei que, de facto, os Cabo Verdeanos, alguns estão a sofrer. Mas também sei que há muita esperança nesta minha candidatura. As pessoas veem essa candidatura como uma alternativa credível. Porque esses novos tempos, como já disse, exigem novos protagonistas. Nós não podemos, acho que nós não podemos continuar com pessoas que estão a fazer política há mais de 40 anos, 10, 75, os dois. E que a Cabo Verde tem um leque de quadros competentes, de novas gerações, com novas ideias, com novas visões para Cabo Verde. E eu, humildemente, sinto que eu represento esses novos quadros Cabo Verdeanos e sinto-me que estou preparado, em termos psicológicos, em termos técnicos, para ser o próximo presidente de Cabo Verde. Não porque eu quero ser um presidente por causa de vaidade. Não, um presidente que quer ser ver Cabo Verde. Mas como é que vai fazer a sua campanha nas redes sociais? Que tipo de campanha vai realmente fazer durante as duas semanas? Eu vou fazer a minha campanha, sim, nas redes sociais. Hoje, qualquer político tem que aproveitar das redes sociais para fazer campanha. Não será uma campanha, seguramente, de muito luxo, porque num país como Cabo Verde, onde as pessoas vivem com muitas dificuldades, nós temos que fazer uma campanha, não para, digamos, fazer propaganda e sermos eleitos a todo custo, mas uma campanha direcionada para o esclarecimento, para o debate. Eu estarei no debate a discutir com todos os candidatos. Posso dizer que eu tenho respeito por todos esses candidatos? Essas eleições são eleições interessantes. E os jovens, a maior parte dos candidatos são candidatos jovens, como eu. Eu acho que é muito interessante. O sr. Conquemes vai contar para realizar a sua campanha? Vai recorrer ao financiamento bancário? Eu vou, sim, eu vou recorrer ao financiamento bancário para fazer o empréstimo. Eu vou pedir, portanto, vou utilizar os mecanismos legais, que é utilizar doações de amigos e um pouco do meu próprio recurso que eu tenho também para fazer essa campanha. E, portanto, não me preocupa, no fundo, o montante que eu vou utilizar, mas que me preocupa e a mensagem que eu vou levar para os cabo-verdeanos, para os cabo-verdeanos no país e na nossa diáspora. E posso lhes dizer que estou muito satisfeito com o apoio que eu tenho recebido até este momento. Sr. Entretanto, estamos em tempos de pandemia e, portanto, o país vive uma situação de crise. Que papel chamaria-se, enquanto Presidente da República, para ajudar neste combate à pandemia e também na retoma econômica necessária? Eu lanço um apelo aqui a todos os cabo-verdeanos, no sentido de continuarmos a nos proteger. Porque esta crise pandémica não vai terminar agora. E vimos a situação que nós tínhamos recentemente, que aparentemente é de diminuição dos casos, mas os casos já começaram a, portanto, aumentar. Portanto, a minha campanha será uma campanha também cívica, neste sentido. Nós vamos utilizar as máscaras, vamos, portanto, comprar máscaras para dar às pessoas que vão assistir, digamos, aos nossos comícios. Se for permitido, nós poderemos fazer alguns comícios, mas eu, portanto... O que é que vai privilegiar? O mais importante é o contacto que eu vou fazer com os cabo-verdeanos para esclarecer. Eu sou portador de uma esperança para os cabo-verdeanos. Eu sou um homem que garante a estabilidade do governo. Eu não sou como aqueles, os dois candidatos. Um que diz que quer o equilíbrio, ou seja, quer ser presidente com o apoio de uma outra força política para fazer contrapoder ao governo. Ou o outro que diz, eu estarei lá para apoiar o governo. Não. O presidente da República não deve ser nenhum opositor do governo, nenhum apoiante do governo. Que tipo de relações, portanto, iria manter com os outros poderes, os outros dois poderes? O presidente da República deve ser uma personalidade, um órgão da soberania que respeite a Constituição e que tem um compromisso, um único compromisso com os cabo-verdeanos. E, portanto, diferentemente dos outros, dos candidatos, que o primeiro compromisso é com os seus partidos. Eu terei o primeiro compromisso com os cabo-verdeanos. Eu, como chefe do Estado, exercerei uma relação institucional saudável com todos os órgãos da soberania, nomeadamente com o Parlamento, com o governo e com o poder judiciário. Este é o papel do presidente da República, ser um moderador do sistema, ser um árbitro também do sistema. Sra. Soutora, as eleições presidenciais em cabo-verde... Permitiram. O presidente deve zelar para que os órgãos da soberania funcionem com a normalidade. Mas o que é que pretende fazer para reduzir a taxa de abstenção que, normalmente, nas eleições presidenciais é considerada alta? O que é que pretende fazer para levar as pessoas às urnas? Eu já comecei a falar, sobretudo com os indecisos. Sabe que muita gente, de facto, muitas pessoas me dizem, não, eu não vou votar mais. Há um descrédito dos políticos perante a população. Esta é uma verdade. E com os discursos que nós estamos a ver agora dos dois principais adversários meus, discurso de divisão, então as pessoas estão a afugentar cada vez mais. O que é que eu vou fazer e o que eu estou a fazer... Acha que há um descrédito nas eleições em cabo-verde? Há um descrédito dos políticos, pela forma como os políticos fazem a política. Eu, no Parlamento, pode ouvir as minhas intervenções, e todos reconhecem que eu fui um deputado muito moderado. Eu, algumas vezes, já aplaudi e já apoiei, portanto, intervenções e propostas dos meus adversários políticos, porque nós temos que ter um sentido de Estado. Seu doutor, nós já estamos perto do fim, o nosso tempo já está a esgotar, só temos 30 minutos e muita coisa ficou por falar, enquanto assuntos da diáspora e de outros, mas temos realmente que terminar. Só queríamos saber, ser presidente para si, o que é que significa e que mensagens deixa o eleitorado. Ser presidente para mim é ser um servidor da nação cabo-verdeana, um homem que une a nação cabo-verdeana, um homem que trabalha para os mais desfavorecidos, um homem que luta para que haja mais justiça social em Cabo Verde, para que haja mais oportunidade para todos e para que haja mais igualdade para todos. Portanto, eu serei esse presidente. E os caboverdeanos e os caboverdeanos podem confiar que no dia 17 de outubro nós faremos a história. E a senhora Jornalista estará aqui para testemunhar, portanto, uma mudança que vai haver em Cabo Verde. Soutor, muito obrigada. Temos mesmo que terminar aqui a entrevista. Muito obrigada por ter estado aqui no estúdio. Eu é que agradeço o convite da televisão de Cabo Verde. A continuação de muito boa noite a todos. Foi a conversa aqui, a entrevista com um dos candidatos às eleições presidenciais do dia 17 de outubro. Nós voltaremos com um outro candidato. Boa noite.